Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos adubar os moranguinhos, pé de morango. Eu vou usar casca de ovo triturada, casca de ovo que é rica em cálcio, vou utilizar, isso aqui é fósforo, palito de fósforo, a cabecinha tem enxofre, que é bom para combater os fungos e também vou utilizar chá da casca de banana. Aqui tem três cascas de banana para um litro de água e o meu chá já está frio, tá gente? Tem que esperar esfriar para jogar nas plantas. Para esses vasos pequenos aqui, uma colher de chá, só pegar uma colherzinha de chá e jogar assim nos cantinhos do vaso. Colocar no vasinho. E para esse vasão maior, uma colher de sopa. Você pode jogar por cima, eu gosto de jogar por cima. Ou pode fazer um buraquinho, cavar um espacinho do lado e colocar. Tipo assim ó, cavar assim ó, e colocar dentro do buraquinho. Ó, esse aqui meu já está com o palitinho do fósforo, que é do enxofre, né? Esses aqui não estão. Aí para colocar o palitinho do fósforo, só colocar um em cada pontinha do vaso. Enxofre que ajuda a controlar as pragas, ajuda também a ter uma folhagem bonita. Só colocar. E aí ó, coloquei quatro palitinhos. Esses vasinhos pequenos. Nesses grandes, você vai fazendo a medida assim da mão, dando espaço da mão e vai colocando as palitinhas. Agora, o nosso chá da casca de banana, que é rico em potássio. O potássio ajuda na floração. Então, para que segure as flores, né? Para que os frutos vinguem. É só vim cá, pegar por cima. É uma dica para quem cultiva morango, sabe que morango é bem exigente com rega, né? Tem que molhar todo dia. Ele gosta de muita água. Muito exigente com a rega. Tem que molhar todo dia. Se molhar, ele murcha as folhas e acaba morrendo, né? É isso aí, pessoal. Nossos morangos adubados. Olha. Já tem até frutinhos. Tem até grandinho esses aqui. Morango também gosta de sol, tá, gente? Tem que deixar no sol. Eu cultivo os meus no sol. Tem que ter sol e muita água. Espero que tenham gostado da dica. Inscreva-se no canal. Deixa aquele like para mim. E até o próximo vídeo. Tchau.